A CIDADE NO BRASIL Enquanto o tempo passa e eu não sinto ele passar Perdi as contas de quanto eu tentei recomeçar Eu sei que a vida nunca é tão fácil pra ninguém Mesmo com tudo que eu sofri ainda não me composto Lembranças dolorosas de amigos que perdi Pessoas importantes que comigo levarei Mas ainda existem muitos em que posso confiar Sei que junto deles mais forte vão me tornar Sei que juntos vamos alcançar Sei que juntos vamos alcançar Enquanto eu não estiver sozinho sei que posso confiar Enquanto eu não estiver sozinho sei que vou alcançar Enquanto eu não estiver sozinho sei que posso confiar Enquanto eu não estiver sozinho sei que nós vamos juntos Eu acredito em nós Mesmo que os problemas pareçam não ter fim E todo dia surge algo novo de ruim Eu acredito em nós Acredito em nós Mesmo que os problemas pareçam não ter fim E todo dia surge algo novo de ruim Eu acredito em nós Mesmo que os problemas pareçam não ter fim E todo dia surge algo novo de ruim Eu acredito em nós Acredito em nós Enquanto eu não estiver sozinho sei que posso confiar Enquanto eu não estiver sozinho sei que vou alcançar Enquanto eu não estiver sozinho sei que posso confiar Enquanto eu não estiver sozinho sei que nós vamos juntos Alcançar Enquanto eu não estiver sozinho sei que posso confiar Enquanto eu não estiver sozinho sei que posso confiar